Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para fechar as análises aí do Carnaval, agora vamos começar a preparar para a semana que abre aí. A gente tem aqui a TOTUS, operação de tecnologia com várias áreas de atuação, o mais relevante, o principal delas, a gente vai ver isso aí na abertura do resultado, é a parte de gestão, mais vinculada à RH, com cloud e software as a service, software como programa, como serviço. Aconselho veementemente a entrada no site para quem tiver mais interesse, porque são 350 mil produtos, CRM, tudo com explicaçãozinha, ponto a ponto, aqui a gente vai pensar na operação como uma operação que presta, que usa software ali, programa desenvolvido como serviço. A abertura da estrutura de capital, da acionária, estrutura acionária, desculpa. Na tela, a gente tem molde corporation, então vários acionistas com alguma participação. A evolução do preço na sequência desde a última análise, alinhado com o que a gente vê desde a análise do quarto trimestre de 2020, que foi confirmado também na análise anterior, no primeiro trimestre de 2023, onde a gente vê uma operação positiva, muito bem precificada, sem muito espaço para a contínua evolução do preço, que é justamente o que a gente vê, que é corroborado justamente pela evolução desde então. A evolução também vale a pena ver na análise passada. A evolução desde o quarto trimestre, a gente vê exatamente o mesmo processo. A operação roda bem, mas me parece maturada. Vemos isso pela estabilidade nas margens anuais na tela, com crescimento ok, mas nada que chame atenção agressivamente, quando a gente olha para a evolução anual, ano contra ano. A gente tem uma continuidade da evolução da operação, mas as margens mantidas, então o molde é operacional, basicamente o mesmo, só com o crescimento contínuo da operação. Resultado trimestral, um delta mais negativo, um pouquinho mais negativo nesse trimestre especificamente, mas nada que mude a dinâmica de consistência. O Dudelos mostra justamente isso. Receita líquida com um crescimento de 18% ano contra ano, 2,1% versus o trimestre anterior. O EBIT ajustado, crescimento de 7,8% ano contra ano, 12% de queda versus o trimestre anterior. A margem vai a 21%, uma queda ali, como disse, um delta mais pressionado. Longe ali, diferente da margem histórica, versus 23% no mesmo período ano passado, e 24,5% no período anterior, consideravelmente melhor. Aqui fica claro a maior relevância da gestão na geração do caixa operacional. Lucro caixa, o lucro líquido sem amortização, intangíveis de aquisição e retirado o diferido ali do imposto de renda, com uma queda de 21% versus o mesmo período ano passado, uma queda de 2,2% versus o trimestre anterior. Como dito, pontualmente pressionado, ainda assim um resultado sólido, a operação basicamente é imaturada. A empresa tem forte aumento no caixa líquido desde o primeiro trimestre de 2023, de pouco mais de meio bi de reais para aproximadamente um bi, como a gente vê na tela, 980x, milhões, que aparenta dificuldade em achar uso para esse capital, formas ali de investir no setor. A abertura das áreas com mais informação para dar um pouco mais de cor, a gente começa pela gestão, que é a mais relevante. Na tela, com 86% da receita recorrente, isso para o pause. Na sequência, a gente passa para a abertura da EBITDA com mais informação e a explicação do porquê, do efeito sazonal e por aí vai. Dá para o pause aí para quem quiser ler. Passamos para a Business Performance, na sequência, que auxilia as operações a performarem melhor. Dá a abertura aí do faturamento e tal na tela para o pause, com alguma informação. Dá seguido do portfólio de soluções, acho que isso aqui é relevante para entender mais ou menos o que faz aqui, quais são os produtos, eles têm um produto ali com Shopify e por aí vai, para dar uma ideia. E por último, a gente tem o EBITDA aberto aí, que coloca o evento, o summit que eles fazem, como motivo para o derretimento pontual do EBITDA nesse trimestre, o custo mais alto ali do summit. Por último, a TecFim, a parte de tecnologia financeira, também na tela, com dados aí de FDIC e por aí vai. E na sequência, a abertura do EBITDA com mais explicações, só para quem quiser pausar e avaliar a fundo. A questão aqui para mim, dado o panorama feito, não vejo qualquer risco aqui para a operação, não vejo a operação como arriscada nem nada, roda bem e tem boa estrutura de capital, caixa líquida e quase um bi, mas eu vejo a precificação como, não digo justa, mas assim, alinhada, a operação maturada, denota evolução mais orgânica da operação e por conseguinte do preço, que é o que a gente tem visto consistentemente ali, uma estabilidade considerável do preço. Caixa líquida crescendo, passa a ideia de falta de horizonte para investimento, ergo poucos de oportunidade, por ter outras opções que eu vejo como mais agressivas, ele para, do ponto de vista do investidor, eu não tenho interesse nativo. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe, a gente se vê mais tarde nos seleções, amanhã na abertura de mercado, e aí volta o ritmo aí, pós carnaval, o Brasil aparentemente agora abre para negócio. Valeu galera, beijão.